Tem dias que eu digo não, inverno no meu coração Meu mundo está em tuas mãos, frio e garoa na escuridão Sem São Paulo, o meu dolo é a solidão Diga sim, eu digo não Sem São Paulo, o meu dolo é a solidão Diga sim, eu digo não Quem é seu dono? Ninguém São Paulo, quem é seu dono? Ninguém São Paulo Desperta São Paulo Desperta São Paulo Diga sim, eu digo não Diga sim, eu digo não